DJ, Lucas, Beat Papo, 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 papo Com a ponta, o Brasil tem boiá Vindo, movimentando a parada Papo, papo, papo Não é à toa que o PIB Começa a conter de pico Eu não tenho carro importado Mas a raiva o que é do ano Toda suja de barro Carculo o valor que tá o gado Quanto a Ferrari tem aqui nesse pasto Os meninos da pecuária Uhul, não para Uhul, senta que aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de palha Uhul, não para Uhul, senta que aqui nós tem dinheiro Os meninos da pecuária Uhul, não para Uhul, senta que aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de palha Uhul, não para Uhul, senta que aqui nós tem dinheiro Os meninos da pecuária Papo, papo, papo As meninas da pecuária Uhul, uhul, DJ, Lucas, Beat Senta que aqui nós tem dinheiro Papo, papo, papo De ponta a ponta o Brasil tem boiadeiro Movimentando a parada Papo, papo Não é a tua que o PIB começa a conter de picoada Eu não tenho carro importado Eu não tenho carro importado Mas a raiva o pé do ano Toda suja de barro Carculo o valor que tá o gado Quanto a Ferrari tem aqui nesse pastor Os meninos da pecuária Uhul, não para Uhul, senta que aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de palha Uhul, não para Uhul, senta que aqui nós tem dinheiro Os meninos da pecuária Uhul, não para Uhul, senta que aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de palha Uhul, não para Uhul, senta que aqui nós tem dinheiro Os meninos da pecuária Senta que aqui nós tem dinheiro Papo, papo, papo A ruína da Pespa Uhul, uhul DJ Lucas Ritz Aqui, aqui, hoje tem dinheiro Papo, papo, papo